Ok. David, então explica-me lá o que está a acontecer hoje aqui e o que é a preparação de alguma coisa amanhã. Hoje é o último ensaio para a nossa atuação no Altice Arena, amanhã, dia 1 de junho, seremos a 4ª marcha a atuar e amanhã mostaremos à nossa cidade do que é que somos feitos, somos as varinas e os fregateiros dos nossos tempos e vamos levar o carvão e o sal às festas da nossa cidade, portanto vai ser uma grande festa, como podem ver amanhã no Altice Arena. Respetado. Alcântara é uma freguesia diferente, uma freguesia com garra, já merecia ganhar as marchas. Alcântara ganha sempre na dedicação, na entrega e na alegria dos nossos marchantes, na alegria de todos aqueles que apoiam, ano após ano, consecutivamente, e se não for este ano, será para o ano, mas o mais importante é a nossa participação e é aquilo que fazemos diariamente, a dedicação que temos em representar a nossa freguesia, o nosso bairro e isso seja a nossa vitória. Ok, agora diz-me aí... Diz o quê? Agora diz-me boa sorte Alcântara. Boa sorte Alcântara. Não sei ainda mais sentido. Boa sorte Alcântara. Vai, vai, espera aí. Boa sorte Alcântara, amanhã estamos todos juntos. Amanhã estamos juntos, boa sorte Alcântara. Este é o nosso momento. Amém. Não sei ainda. Vamos lá. Obrigado.